É, eu acho que a cortina vai fechar E que o palhaço não vai mais fazer sorrir E perde a graça quando é só por diversão Pra um enquanto o outro entrega o coração Eu plantei o amor da gente, você não regou Foi apenas passatempo que você brincou Agora cansei, desculpe dizer Que o choro acabou E a lágrima borrou a maquiagem do palhaço Que não sonhe mais, nas suas mãos passei um mau pedaço Mas jurei pra Deus, ficou pra trás O circo está deixando a cidade Partindo em busca da felicidade E você roubou de mim De mim, a lágrima borrou a maquiagem A maquiagem do palhaço Que não sonhe mais, nas suas mãos passei um mau pedaço Mas jurei pra Deus, ficou pra trás O circo está deixando a maquiagem do palhaço Partindo em busca da felicidade Partindo em busca da felicidade Que você roubou de mim Partindo em busca da felicidade Partindo em busca da felicidade Partindo em busca da felicidade